Bom, vamos falar de materiais físicos, né? Eu peguei essa cena aqui, não é uma cena que não tem nada de mais. Tem um plano de 100%, se não me engano, ok? 250x250cm e botei uma chaleira em cima dela. Pra que essa chaleira, né? Pra que os materiais se comportem, eu veja como o material está se comportando, eu necessariamente tenho que ter uma luz. Uma luz real e não a luz padrão do Max. Então, eu botei duas luzes, né? Uma luz ali pra dar essa iluminação primária e uma luz secundária ali pra tirar um pouquinho dessa sombra de trás aqui, né? E aí, tem a minha cena padrão ali. Se eu der tab... Vou deletar isso aqui. Eu tenho aqui, então, os meus materiais e mapas. Eu tenho duas abinhas básicas aqui que a gente usa, materiais e mapas, tudo bem? Nos materiais, a gente olhou os materiais físicos. Essa opção a gente já viu, ok? Então, tem algumas construções aqui que a gente pode ir conversando. E eu tenho esse material aqui, Standard, que era o material mais padrão do Max possível. Depois eu tenho os materiais específicos do Mental Ray. E os materiais físicos que foram introduzidos aí há um tempo atrás. E a gente trabalhou eles na última aula, tudo bem? Esse material Standard, eu gosto de trabalhar com ele uma vez, porque ele tem essa configuração bem básica, no qual o título diz tudo a respeito de cada configuração. E ele permite a gente brincar com esses mapas e com as cores de uma maneira mais intuitiva. Então, se eu entender o que acontece com o material Standard, de uma maneira ou de outra eu entendo o que acontece com qualquer outro material. Então, a gente tem esse material, eu vou puxar ele aqui e conectei na minha Tipote. Ah, por que apareceu ali embaixo? Que nem a gente fez aquela outra cena. Eu simplesmente vim aqui na minha Viewport e eu ativei, em vez de Perspectiva, eu transformei ela em Extended e botei Active Shade nessa de baixo. Então, essa de baixo está com Active Shade e o renderizador é o Arch. E aqui em cima está em Perspectiva para eu poder interagir com o objeto, porque na Active Shade eu não consigo interagir com ele. Ok? Então, linkei lá. Quais são os parâmetros? Os parâmetros básicos que a gente tem. O que são esses elementos? Como é que eu configuro de uma maneira bem simples? Então, na maneira, no material Standard, eu tenho esses parâmetros básicos e eu tenho esses parâmetros aqui que vão entrar aqui em mapas. Então, Ambient Color, Ambient Color. Diffuse Color, Diffuse Color. Specular Color, Specular Color. E assim vai. Tudo bem? Os parâmetros mais básicos, os principais, estão aqui em cima. Que é basicamente a cor, a cor que ele aparece, a cor da sombra e a cor do brilho. E aí eu vou ter a opacidade do objeto, os controles do brilho. Então, Highlights é o brilho mesmo, aquele estourado. A maneira que a sombra se distribui, o tipo de construção dessa sombra. Então, isso aqui é um algoritmo, o Shader Basic Parameters. E com isso aqui eu tenho a configuração bem básica do meu material. O que eu quero dizer com isso? Quero fazer uma chaleira amarela. Bom, vou mudar a minha cor difusa aqui, para amarelo. Então, cor difusa, difuso, é opaco, né? A gente já conversou sobre isso. Aqui a cor, no momento que eu der ok, essa chaleira é amarela. Notem que ele mudou a cor ambiente também para amarelo, ok? Então, para a maioria dos ambientes internos, a cor ambiente que aparece ali seria, digamos, a cor da sombra secundária. É a cor da área que não está iluminada. Não se desespere. Se eu não sei o que quer, pode deixar igual, não tem problema. Mas eu posso, existe uma estratégia que diz o seguinte, eu poderia usar uma cor diferente da anterior. Eu acho que já estava quebrado ali. Não, né? Eu poderia usar uma cor complementar à anterior. Qual é a complementar do amarelo aí, pessoal? Oi? Vermelho? Não sei, então pode ser. Rosa? Azul? Gente, sou só eu que não sei ou é todo mundo? Vamos lá. Vermelho? Saúl? É vermelho? Bom, eu vou botar vermelho. Roxo. Quase. Estava todo mundo errado, mas tudo bem. Vamos lá. Poderia usar uma cor complementar aqui, tá? E aí eu dou ok. Isso vai funcionar bem para alguns ambientes. Notem que não teve grande variação, porque isso aqui também está bem iluminado. É uma cena pequena. Por que eu uso a cor complementar? Bom, eu tenho uma face do objeto aqui que está iluminada e uma face, digamos, que não está com iluminação direta, está só com a iluminação difusa. E aí a cor complementar, às vezes, dá um tom interessante nessa combinação. Note que a cor ambiente, ela não é extremamente forte, né? Ela não está aqui, ressaltando a minha chaleira, não ficou roxa na lateral. E a cor especular é a cor do brilho, tá? Se eu mudar essa cor especular lá para o vermelho bem forte, ela deveria aparecer aqui. Não está aparecendo porque eu ainda não tenho nada de brilho aplicado na minha cena, tá? Mas eu vou até deixar assim para a gente ir brincando e ver se aparece lá. Essa é a parte da coloração do meu objeto. Daqui a pouco, eu vou falar de mapas. Esse botãozinho aqui vai botar um mapa, tá? Quando tiver um Mzinho aqui, ele está indicando que tem um mapa, uma textura, uma imagem aplicada em cima daquela cor. O mapa sempre ele sobrepõe a cor, tá? Então, se eu tiver um mapa aplicado, ele está ignorando a cor que está aqui. Daqui a pouco a gente entra nisso. É só para saber que existe essa possibilidade. A especular highlights, né? Eu tenho especular level e glossiness. Se eu aumentar o especular level, vamos fazer um teste aqui, ó. 50. Está vendo que ele subiu essa curva aqui? E ele vai começar a botar brilho no meu objeto, né? Então, botar 100. Subiu e o meu objeto, no Active Shader aqui, ele não fica muito evidente, mas ele começa a acrescentar brilho. E o que é o glossiness? O glossiness, ele vai definir o quão esse brilho é focado ou desfocado, né? Então, se eu tiver uma bolinha redondinha bem marcada, significa que ele está bem focado, um glossiness bem baixo, né? Ou bem alto. Vamos testar aqui. Não apareceu nada. Deixa eu ver se eu consegui reduzir essa luz aqui. Se ele vai favorecer isso para mim. Não. Então, vai ficar lá. Vou botar nisso trópico, que talvez ele apareça melhor. Aqui, né? Esse esbranquiçado, essa borda que ele está fazendo, é o meu brilho, tá? E aí, eu posso deixar ele mais forte, mais marcado ou mais espalhado, mais difuso, tá? Essa bolinha que aparece aqui, ó. Tá? Que é... Ó, essa pontinha que está aparecendo aqui, com o glossiness bem alto, né? Deixa eu reduzir. Vou voltar lá no BIM, que é mais básico, senão a gente vai começar a misturar um monte de coisa. Aumentei, ó. Tá vendo esse brilho que ele está botando na minha imagem aqui, ó? É o meu Specular Level. Quando eu vou aumentando, diminuindo esse valor, ele vai espalhando esse brilho. A área que ele cobre, esse brilho, é maior, né? Quando eu aumento isso aqui, 20, ele reduziu, tá vendo? Ele está mais... um contraste mais forte. Ele tem uma área bem clara, e logo em seguida, uma área que não está clara, né? Uma área bem brilhosa e uma área sem brilho. Ou seja, esse brilho, ele fica pontual, focado. Quando eu reduzo o valor de glossiness 2, ele... Começa a espalhar isso aí. Deixa eu botar 50. Então, ó, o brilho, isso aqui é a área do brilho. Reduziu, mas está bem focado. Então, ele vai do bem brilhoso para o pouco brilhoso, tá? E esse soften, eu também vou fazer a distribuição, vou alterar um pouquinho essa distribuição. A suavização entre esses dois níveis. Tá? Maneira geral, os dois que a gente vai trabalhar é o Specular Level e o Glossiness. Então, a quantidade de brilho e se esse brilho está espalhando, é uma superfície maior, difusa, ou se ela é uma superfície menor e sharp, né? E aqui ele quase desaparece, de tão forte que é num único ponto, né? Então, deixa, vou testar ali, ó, 20, tá? Um brilho interessante, tá? E aí, vamos ver se agora eu consigo fazer esse brilho especular aparecer ali. Aqui, pela distribuição da iluminação não está aparecendo, mas aqui fica bem claro. Vocês conseguem ver em cima ali? Então, ó, ele deixou o quê? O brilho está vermelho. Não é a luz que está vermelha, não é o objeto que está vermelho, é este brilho especular. E aí, acho que fica até mais fácil se eu modificar aqui, ó, 5. Tá vendo como ele espalhou esse vermelho? Agora eu vou botar 40. Tá vendo como o vermelho só ficou nessa área aqui? Então, é esse especular, ele está configurando a cor do meu brilho. O difuso é a cor do meu objeto. Vou voltar no meu amarelo lá. Ok? Vermelho é a cor do brilho e o ambiente seria a parte não iluminada, aquela sombra que vem da parte não iluminada. Cancela tudo, porque como está conectado aqui, ele não deixou mudar o outro. Aqui não vai, ó, péssima cor para se escolher. Não estou conseguindo fazer aparecer aqui, mas é a parte do objeto em sombra, que não está recebendo luz direta. Ok? Então, esses são os parâmetros básicos. Se eu quiser ter qualquer cor, qualquer pintura, eu vou fazer isso. Qualquer cor de borracha. Aqui é onde eu vou mexer cor. Depois, a maneira como esse objeto se comporta em relação ao brilho, à sombra, eu tenho esses parâmetros aqui. O bling é o mais básico, tá? Depois, se tudo der certo na próxima aula, eu trago para vocês, a gente vai ver todos esses com calma. Mas, a maneira como o metal lida com o brilho é diferente da maneira que um objeto normal lida com o brilho. Que é diferente da maneira que objetos não metálicos ou borracha vai lidar com esse brilho. Então, algumas pessoas desenvolveram algoritmos que vão dizer para o software como se comportar. Mais próximo de metal, mais próximo de borracha, mas isso aí a gente trabalha em uma outra aula. Ok? Aqui eu vou trabalhar com o meu brilho, então. Bom, se eu quiser que o meu objeto seja translúcido, ele está com opacidade 100%. Ele está com opacidade 100%. Se eu diminuir isso aqui para 50%, ele começa a ficar translúcido. Ok? Então, a luz agora está passando no objeto, eu consigo ver até pela sombra ali. Então, eu tenho um objeto que é só 50% opaco, mas ele ainda tem uma cor, porque a parte opaca dela, desse objeto, é colorido. Está colorido com a cor amarela. Ok? Posso ir reduzindo isso aqui, por exemplo, 30%. Se eu chegar a zero, ele vai ser totalmente transparente. Opacidade. Vou voltar para 100%. E o Self Illumination é a nossa luminescência. Eu posso aumentar esse valor aqui para 20%, por exemplo. E agora esse objeto está emitindo luz. Deixa eu voltar para o branco aqui, quem sabe. Vou fazer um... Desligar essa luz. Ele está emitindo luz. Então, o Self Illumination, ele permite que eu configure isso, a intensidade. Agora ele está emitindo com mais potência. Então, as mesmas configurações que a gente fez no material físico, de outra maneira, né? O material físico também tinha lá um campo de autoiluminação, né? Também conseguia deixar ele transparente, opaco, colorir. Mesmas configurações, só campos diferentes. Mas se eu sei o que eu estou fazendo, eu consigo configurar independente do material. Do tipo de material, tá? Voltar isso aqui para zero. E vou ligar a minha luz novamente para iluminar o espaço ali. Tá. E aí, o que mais, né? Eu tenho outras coisas aqui. Bom, essa é a configuração básica da visualização do meu material. Mas eu tenho como trabalhar com mapas. O que que são mapas? Mapas são imagens que eu utilizo para trazer uma informação para o meu objeto. Não é necessariamente textura, tá? Textura é uma imagem que eu quero que apareça. Então, textura de madeira. A foto de um piso de madeira que eu vou botar lá para ele substituir essa cor. Mapa não necessariamente vai aparecer. Eu posso ter um mapa para fazer um mapeamento do que que é visível e o que que é invisível. Eu posso utilizar um mapa para dizer onde que é áspero e onde que é liso, né? Quando eu falo em mapa geofísico, a gente tem lá, né? O que que é terra e o que que é mar. Ele está delimitando áreas, né? Então, eu posso utilizar da mesma forma. Um mapa pode ser uma textura, mas uma textura não necessariamente pode ser um mapa. Ok? E o que que eu estou dizendo com isso, né? Esses outros campos aqui, eu vou utilizar mapas para configurar esse material de maneira diferente. Então, deixa eu ver com vocês aqui uma coisa. Primeiro, os parâmetros, né? Parâmetros do material. A gente olhou aqui, ó. Eu tenho, além desses que a gente viu, né? Ambient Color, Diffuse Color, Specular Color, Level, Glossiness, Self-Illumination e Opacidade. Até aqui a gente viu, correto? A partir daqui a gente não viu ainda. Que são mapas que eu posso colocar para criar efeitos no meu material. Então, esse material está totalmente liso. E se eu quisesse que ele fosse áspero, né? Então, eu poderia colocar um mapa neste campo que chama Bump. Então, deixa eu passar uma vez para vocês verem. O que que seria a composição de mapas, né? Então, eu poderia ter, por exemplo, o mapa difuso, que é o mapa da imagem que eu vou ver. Eu vou ver essa textura. Difuso, né? Opaco, o que eu vejo. Um mapa de alturas, um mapa de normais e um mapa especular. Todos esses quatro imagens eu vou compor para fazer uma textura, tá? Então, eu poderia usar um de fios e um normal para dar um pouco desse volume nessa imagem. Um de altura, né? Que é, faz a vez do Bump, para dar essas diferenças de altura a essa imagem, tá? Eu posso usar o Bump para fazer esse tipo de situação aqui, tá? O material é o mesmo. Mas esse aqui eu utilizei uma textura de água num vidro para que ele dê esses vincos. Como se fosse, por exemplo, a argamassa texturizada. No reboco texturizado, né? Ou para eu aplicar um padrão. Isso aqui é uma imagem que contém esse padrão. Geralmente, os mapas, a maioria dos mapas, eu trabalho com diferença de cor. Então, sendo o extremo dessa diferença de cor o branco e o preto, tá? Então, o mapa pode dizer assim, nesse caso, tá? O que está no primeiro plano é branco e o que está afundado é preto. Então, eu tenho uma imagem branco e preta que eu vou aplicar em cima desse material e ele vai me transmitir essa sensação de que está afundado ali esse padrão, mesmo que ele não exista. Isso é falso. É um único plano, tá? O mapa de displacement, o bump, ele simula uma profundidade, tá? Ele é uma ilusão de ótica. Ainda é um único plano, mas ele está, pela simulação de luz e sombra, me dando a sensação de profundidade. Ele é, digamos, uma profundidade soft, leve. O displacement, ele usa a textura da imagem, né? Então, ele aplicou aqui um xadrez num único plano e ele usa essa textura para efetivamente modificar a superfície. Então, ele pegou um único plano e transformou nesse número de planos para gerar isso aqui. Então, ele é bem mais pesado e ele carrega o meu arquivo, mas ele gera, né? A sensação é muito mais real. Quando que é interessante eu utilizar displacement? Quando eu quero fazer, por exemplo, tijolo à vista, numa parede plana, não, eu posso fazer com bump. Agora, se essa parede plana faz uma dobra, né? Faz uma curva e está bem na vista da câmera, talvez o displacement seja mais interessante. Porque daí, quando a parede faz a curva, eu vou ver a pedra que salta da curva, né? E o bump não vai conseguir fazer essa simulação, mas o displacement vai, tá? Ó, ele utilizou aqui um mapa que diz que a área branca é alta e a área negra é baixa. Só que eu tenho intensidades, né? Eu estou indo do 100% branco até o 0% branco. E aí ele faz essa montanha, porque nos diferentes níveis ele está alterando em diferentes níveis. E aí eu tenho esse mapa que é filter color, que ele vai filtrar a cor, é como se para fazer um vitral, né? Então eu tenho este elemento que não vai ser opaco, mas ele vai modificar a cor da luz que passar por ele de acordo com o padrão da imagem, né? Então se eu botar essa imagem, ele vai estar afetando a coloração da luz que passa, de acordo com o padrão da imagem que eu coloquei. Este pedacinho do vidro modificou para amarelo, esse pedacinho para... exatamente como um vitral. Isso aqui é bem interessante, é uma das imagens que eu pessoalmente acho que melhor reflete o que é mapa, tá? Eu peguei, é uma esfera e a pessoa utilizou o mapa em duas vezes. Uma vez eu utilizo para dar a textura, então dizer o que é mais claro e o que é escuro, né? O que é mar e o que é continente e aplicou este mapa aqui, branco e preto, para dizer o que brilha e o que não brilha. Então esse primeiro, ele está dando de brilho. Esta área aqui, que está em preto, não tem brilho, então ela é fosca, ela é opaca. As áreas que estão em branco têm brilho, então ele gera esse especular aqui, ó. Olha como ele fez o brilho na área branca, mas essa área aqui, ó, ele não é uma esfera fechadinha, né? Ele é só na área branca. Então a luz está batendo exatamente nessa área aqui, ó, e aqui é o ponto de maior brilho. Mas o brilho não está pegando na área que está preta. É para isso que eu uso o mapa. Eu não conseguiria fazer isso sem utilizar essa imagem no canal de glossiness da minha textura. Tudo bem? Aí, opacidade. Eu posso utilizar um filtro de opacidade também, um mapa, né? Mesma situação que a gente mexeu com a opacidade lá. Isso aqui, para mim, é uma das maneiras também de dizer, como, das utilidades maiores de opacidade. Ah, para que eu vou usar? Eu tenho controle de opacidade, né? Eu posso pegar essa imagem aqui e aplicar sobre um plano. E dizer para o meu plano assim, ó, o que for negro é vazio. E o que estiver em branco é sólido. E aí eu vou ter uma tela, uma grade, uma cerca, com um único plano. Sem precisar modelar tudo. Lembrando que quanto maior o número de planos, mais pesado fica o meu arquivo. É óbvio que eu poderia ter um modelo de uma cerca. Só que imagina o número de cilindros que eu não tenho aqui, né? E ainda vou dizer que é metálico e ele vai pesar um monte. Se eu consigo fazer isso com o mapa e um único plano, ele vai deixar o meu arquivo mais leve, tá? Então esse aqui é um exemplo bom de mapa de opacidade. Também posso fazer a combinação do mapa de opacidade, né? Então aqui botou o mapa de uma imagem, né? Com o color filter lá e fez uma parte que pode ser, por exemplo, um espelho com a moldura. Ou a vidro transparente com a moldura em vitral. Também é possível, né? Combinar esses mapas. Aí, mapa de reflexão e mapa de refração. Então, ó. O mapa de reflexão... Quando eu faço reflexo real, eu tenho que ter alguma coisa para refletir. Só que o Max me permite, né? Eu simular uma reflexão. Então, ele botou essa imagem aqui como um mapa de reflexão desse objeto. Então, ele não está refletindo o lago. Ele está fingindo que está refletindo o lago. Ok? Isso é útil quando? Por exemplo, fachada de uma casa. Aí eu tenho um pano de vidro imenso, uma porta de quatro folhas de correr, que está refletindo a vegetação que está atrás da câmera. Não tem nada atrás da câmera. Eu posso apoiar, colocar uma imagem específica para o reflexo daquele vidro. Ou eu posso colocar uma imagem de fundo também, e ele vai refletir aquele fundo. Às vezes, não é interessante que ele reflita o fundo, porque ele dá a sensação de que o objeto é transparente, né? Porque daí eu tenho um pedaço, né? Eu tenho um pedaço do fundo aparecendo no fundo da casa, e aí o reflexo disso aqui combina com aquilo lá. Então, eu posso utilizar esse artifício, tá? No canal de reflexo. De reflexo. E aqui de refração, tá? Então, ele vai utilizar isso aqui para saber o que que passa e o que que fica dentro do objeto. Essa cena não mostra muito bem essa aplicação. E aí, a mesma coisa utilizando, né? O mesmo mapa utilizado na luz especular, né? Então, o que que vai refletir especular e o que que não vai refletir especular. E aí, você está repetindo lá. Então, mostramos aí todos os canais. E aí, eu tenho vários tipos de mapa, né? Vou falar de mapa, daqui a pouco eu volto ali, para a gente não ficar olhando só a imagem. Então, tá. Falei desse monte de mapa. E o que que isso quer dizer? Bom, falei desses canais. Para eu botar alguma coisa nesse canal, eu preciso aplicar alguma coisa ali. Vou abrir aqui os mapas, em geral. Eu tenho essa lista dos meus mapas gerais. Esses mapas, em princípio, eles devem funcionar com qualquer renderizador. Porque eles são nativos do Max. Quando eu mudo o meu renderizador, ele aumenta ou diminui a quantidade de... Ah, ele não vai deixar com o Active Shade aqui. Espera aí. Eu estou com o Arte. Se eu botar Mental Ray, está vendo que aumentou um monte aqui, o número de mapas? Então, ele incluiu todos os mapas que o Mental Ray sabe ler. Tudo bem? A gente depois vai trabalhar com o Mental Ray e a gente pode explorar alguns desses mapas que são bem úteis. Mas eu vou voltar lá para o Arte. Para que a gente trabalhe com os padrões, os básicos que vão funcionar com qualquer um. Qual é o lado negativo de utilizar um mapa que só funciona com o Mental Ray? Se alguém tentar renderizar fora do Mental Ray, vai ter que refazer aquele material. Não tem problema. Desde que você fale, eu vou usar o Mental Ray sempre para fazer essa cena. E aí você pode usar, deve, aliás, usar todos os mapas e materiais só do Mental Ray. Porque eles vão se comportar melhor com aquele renderizador. Mas hoje, para a gente aprender a construção de materiais, vamos trabalhar com o material Standard. E com as texturas que funcionam mesmo sem o Mental Ray. Vou ligar o meu Active Ray Shade aqui de novo. E vamos lá. Bom, tem vários tipos de textura. Eu vou puxar só um aqui como exemplo por enquanto. Vários tipos de mapa. Vou puxar o Checker. Checker é um mapa que está tentando simular um padrão xadrez. Só isso. Um mapa que simula xadrez. Dentro desse padrão xadrez, eu posso criar o que eu quiser. Posso criar tabuleiro de xadrez. Posso criar um padrão para piso que não tenha rejunte. Posso criar um padrão de transparência. Posso fazer qualquer coisa. Então, vou pegar esse padrão xadrez. Vou deixar no meu objeto e vou linkar ele no Opacidade só para a gente ver o que acontece. Bom, parece que não aconteceu nada. Por quê? Primeiro, por causa de uma questão de tamanho. Então, não é realmente que não aconteceu nada. Mas eu não ajustei nada do tamanho. Vou dar uma olhada no tamanho da minha chaleira. A minha chaleira tem raio de 25 centímetros. Então, é de se esperar que uma textura aqui em cima, né? Se a textura tiver 25 centímetros, vai pegar uma vez aqui em cima, né? Daqui até lá, ou o diâmetro inteiro, eu vou ter um raio de 25 centímetros. Vou... Olha, estou trabalhando no mapa. Mas eu... Perdão, no material standard que está vinculado ali. Se eu clicar aqui no mapa, duas vezes, agora eu posso acessar a configuração deste mapa. Deste objeto aqui. O tamanho dele está lá, usando o Real World Scale, bom, né? O tamanho real. Aí eu sei que 5 centímetros no material tem uma relação de 5 centímetros com o objeto e com a vida. E eu vou aumentar ele. Ele estava com 1 centímetro. Então, ele pode ter feito alguma coisa aqui e fez, né? Ele tem uma textura que eu consigo perceber pela sombra, que ele ficou como uma malha, uma trama, né? Bem pequenininho ali. Vou aumentar isso aqui para 10 centímetros. Ele já ficou diferente, né? Eu vou aumentar mais um pouco para ficar bem visível ali, ó. 15, 15. Bom, essa textura, o quadrado inteiro, está com 15 por 15. Então, cada quadradinho desse está com 7,5 por 7,5. Tá? É isso que eu fiz. Bom, apliquei no mapa de opacidade e ele está dizendo o quê? O que for branco é opaco, o que for negro é transparente. E aí, ele fez esse xadrez, ó. Transparente, opaco, transparente, opaco, transparente, opaco. Ele aplicou isso. Ok? Então, eu vou voltar ali no meu material agora. E eu, bom, o meu especular está vermelho ali também. Vamos ver se eu consigo mudar isso aqui, ó, para o level specular. Ver se tem algum efeito interessante. Não teve. Posso te dar uma testada aqui no self-illumination. Desligar a minha luz. Ó, aqui fica bem claro, né, como é que ele está atuando. Então, eu liguei isso aqui no self-illumination. E aí, ele me deu duas opções. O que é auto-iluminado e o que não é. Então, ele fez partes desligadas e partes ligadas. Alguém comentou, de repente, não foi nessa turma. De fazer um painel iluminado com texto. Eu poderia aplicar esse texto dentro do que é self-illumination. E ter, por exemplo, o logo da Udesk lá, né. Com o Udesk brilhoso, iluminado. E a parte que não é da Udesk sem estar ligado. Tá? Então, eu posso utilizar esse tipo de artifício. Desligar esse auto-iluminação aqui. E vou tirar ele daqui, ó. E vou ligar lá no diffuse cola. E aí, ó. Tem que ligar a minha luz de novo. Senão, ele vai ficar muito... E aí, ó. Ele aplicou isso aqui como cor. O que é branco é branco. O que é preto é preto. E aqui, ó. Você consegue ver bem o brilho avermelhado, né. Esse vermelho é por causa desse brilho especular. Eu botei o meu brilho com cor vermelho. Se eu modificar isso aqui pra verde. Ele vai ajustar aqui pra verde também, ó. Tá? É só que o vermelho é mais evidente. Eu vou deixar no vermelho. E eu poderia entrar nesse mapa aqui. E modificar essas cores. E fazer uma combinação de duas cores, então, né. Amarelo e branco, por exemplo. Amarelo e azul. Ok? Então, de uma maneira simples, né. Eu posso fazer... Essa combinação. Bom, este mapa, ele também permite que eu, ao invés de eu colocar duas cores, note que eu estou com este mapa selecionado e eu tenho as opções aqui, ó. Cor 1 ou um mapa. Cor 2 ou um mapa. Então, ele me permite também vincular duas imagens aqui ou dois outros mapas, tá? Então, uma opção... Digamos que ao invés desse amarelo, eu quero um outro xadrez que seja branco e vermelho. Então, eu vou vincular na cor 1, um outro xadrez aqui. Ele já atualizou ali. Só que isso aqui está com... Qual o tamanho? 15 por 15 e esse está com 1 por 1, né. Então, eu tenho que botar aqui, ó. 7,5 por 7,5. E aí, ele ajustou ali o mapinha exatamente com esse tamanho. Aí, vocês começam a entender... A árvore que eu consigo construir com isso aqui, né. Com uma raiz, que é a minha saída, e diversos galhos e ramos que vão se destrinchando. Então, esse quadrado inteiro, que é a textura, que é composto por 4 quadrados, tem 15 por 15. Vou fazer mais fácil, ó. Vou deixar 16 por 16, tá? Mas já deu um errinho ali. Então, cada quadradinho desse, o quadrado azul tem 8 por 8. E o total, 16 por 16. Quando eu entro dentro dele, esse aqui, ele está ligado na cor 1. A cor 1 é só um quadrado desse aqui, né. Então, eu estou trabalhando com 8 por 8 agora. Mas, essa imagem inteira agora tem 8 por 8. Então, um quadradinho tem que ter 4 por 4. Essa é a lógica que eu tenho que ir entendendo, né. Mas, como esse aqui é 8 por 8, eu vou mudar isso aqui para 8 por 8. E aí, agora, nessa textura, cada quadradinho aqui tem 4. Tudo bem? Gente, eu posso ir fazendo essa combinação. A imaginação é o limite, tá? Se eu quiser fazer isso aqui com metade transparente e metade não transparente, da metade que não é transparente, metade é iluminado e metade não é iluminado, da metade não é iluminada, eu posso ir embora, tá? Mas, deixa eu pegar uma outra aplicação prática. Eu queria que vocês entendessem que existe a possibilidade de ir alinhando um dentro do outro. Tudo para criar o propósito. Se eu queria isso, eu consigo fazer dessa forma. Uma dentre várias formas, tá? Vou deletar esse aqui nesse momento. E eu vou botar duas imagens aqui, ó. Vou tentar fazer um piso de parquê de madeira, ok? Então, eu peguei imagens já. Eu vou pegar, eu tenho um mapa chamado bitmap, que eu vou usar sempre que eu quiser trazer uma imagem para dentro do meu software, ok? A gente já usou esse bitmap para trazer imagem de fundo. Não deveria ser novidade para vocês, correto? E eu vou buscar aqui, ó. Eu separei essa madeira aqui e essa madeira, tá? Peguei madeira 3 de fios, porque é a imagem que eu quero que apareça. E eu já renomeei ela como de fios, para eu mesmo não esquecer, né? Então, eu sei que a madeira, essa textura é para aparecer no canal de fios. Open. E eu tenho a minha madeira 3, madeira 4 de fios, que eu vou linkar no 1. E ele está mostrando madeirinha ali, ó. Posso entrar aqui e configurar ela para ser 8 por 8. Tem uma madeira aqui, um quadrado, ok? Vou puxar uma outra madeira para colocar no Color 2. Puxo o bitmap, solto aqui. Pegar esta madeira 4 aqui. E vou linkar no Color 2. E ele fez um padrão, né? De machetaria ali, com essas duas madeiras. Vou corrigir esta aqui, com o tamanho também, 8 por 8. Ok? Então, eu tenho este elemento. Mas, digamos que eu queira ajustar, por exemplo, o bump, né? Eu não botei câmera e eu preciso fazer isso aqui. Eu queira dar uma profundidade aqui. Parece que está meio liso. Eu quero que ele fique mais... Tentar botar uma profundidade em cima desta textura. Então, eu posso fazer... Repetir este processo aqui no meu canal bump. Neste caso, eu tenho uma imagem aqui já que foi tratada. Então, eu peguei esta imagem, tirei a informação de cor dela e deixei só branca e preta para ela ser trabalhada com bump. Aí, eu poderia mexer nos níveis, nos levels da imagem. Eu tenho como fazer isto direto no Max, se eu precisar. Depois, a gente pode ver isto junto. Mas, como eu tenho esta textura, já vou deixar ela ali. Esta aqui é a do 3 e vou puxar o bump da 4. Então, mesma coisa, né? Madeira 3, madeira 4. Madeira 3, madeira 4. Diffuse, diffuse, bump, bump. Vou puxar o meu checker. Esse checker, eu tenho que configurar igual esse, para ele não dar erro de textura. 8. Opa, não, era 8, era 16. 16 por 16. E vou linkar no canal bump, ó. Linkar em bump. E esse aqui eu vou ajustar 8 por 8 e linkar os dois aqui. E aí E assim, ó, eu tenho a configuração de um material fazendo ali um piso, né? Um parquê, uma machetaria, para eu aplicar a junção de duas madeiras diferentes, tá? Aí eu posso entrar nesse material aqui e eu posso aumentar a contribuição do bump, por exemplo. Poderia aumentar isso aqui para 60, para aumentar um pouquinho as nervuras da madeira ali. Poderia ajustar, ó. Uma coisa interessante para anotar, né? Eu botei um mapa no diffuse, ok? Eu estou lá no diffuse e eu linkei o mapa. Notem que apareceu um Mzinho e o amarelo está sendo ignorado. Mesmo que o amarelo apareça aqui na minha perspectiva, ok? No render, ele está me dizendo que tem uma imagem. Eu tenho como selecionar esse material e colocar... Show Shaded Material in Viewport. E ele vai ajustar aqui. Por que ficou azul, não sei. E ele ficou com essa barrinha vermelha aqui, ó. Tá? Então ele está buscando o Shaded, né? Ele está ignorando a imagem ainda, mas esse material aqui estava com o amarelo azul. Então ele está mostrando esse aqui com o Shaded e... Esse aqui com o Shaded, por isso que ficou com essa aqui. Mas já me dá uma textura diferente do que eu tinha aquele amarelo total, né? Também posso colocar... Deixa eu ver se eu consigo... Realistic Material in Viewport. Aí não ficou legal. Assim é o máximo que eu consigo, tá? E eu posso, obviamente, tirar esse especular e deixar um especular branco ali, que é o mais normal, né? Aí eu consigo ver isso aqui como brilho mesmo. Aí eu tenho essa sensação de que isso aqui está com brilho ou não está com brilho. Quem sabe agora, a gente brincando com o Glossiness, fica um pouquinho mais evidente. Deixa eu botar 20 aqui, ó. Espalhou bem, né? Parece toda a superfície está com brilho. Mas se eu colocar 60, olha como esse brilho ficou pontual, né? Isso aqui me dá uma sensação mais de verniz e polido, né? Subir até 80, vamos ver como é que ele fica. Bem polido, né? Bem vernizado. Então, é esse tipo de configuração que eu vou buscar, brincar com esses valores para tentar alcançar um objetivo. É o que vocês vão fazer na atividade agora, tá? Então, eu posso aumentar a quantidade de brilho aqui em cima, botar 100, por exemplo. Ele ainda está forte aqui, né? O ponto, a área é bem pequena, né? Poderia diminuir para 20. Vamos ver como é que ele fica lá. Reduziu a quantidade de brilho geral. Deixar ali uns 60, tal, é interessante. Até 80, acho que está bom. E aí eu tenho essa textura aqui. Se eu achar que está muito forte esse brilho, eu posso reduzir, né? Eu quero que ele seja um pouquinho mais espalhado. De repente, aí está quase envidraçado. Não acho que é tão interessante. Reduzir para 60. Ok? Então, esse aqui seria o meu materialzinho ali de parquê. Ou machetaria. Então, pessoal, a gente já viu ali o bitmap, que eu uso para trazer imagens para dentro. O checker, que é esse padrão xadrez, né? Color correction. Color correction eu posso utilizar ele para corrigir a cor, para alterar a cor de qualquer coisa, né? Então, eu poderia, por exemplo, colocar um color correction entre o material e o meu diffuse. Tá? Selecionar aqui e botei esse aqui no diffuse. No momento, ele não mudou nada, né? O color correction está ali. Mas eu poderia entrar aqui e modificar o tom, a tonalidade, né? Então, isso aqui está passando agora por aqui. É como se eu botasse uma lente, né? Um óculos. Deixando mais amarelado, mais avermelhado, mais esverdeado. Eu posso corrigir essa cor. Mais sépia. Tanto faz, né? Poderia fazer modificações aqui, ó. E ele modifica tudo que entrou, agora está com esse tom aqui. Posso aumentar a luminosidade. Brincar com a cor. Ok? Color correction. Color map é a mesma ideia. Vou pegar uma cor para gerar um mapeamento, né? Então, eu vou entrar com uma cor sólida. Posso substituir, ó. Essa cor vai passar somente nessas áreas aqui. Então, pegar uma cor sólida, passando por um color map. Joga no diffuse, tá? Esse composite é um mapa procedural dele, tá? Então, eu vou compor duas camadas. Posso compor várias camadas aqui. E cada uma dessas camadas tem um mapa diferente. Então, eu poderia ir acrescentando camadas aqui, tá? No momento está só com uma. Isso aqui já é mais complexo do que a gente quer fazer. Mas pensa assim, se eu preciso compor a partir de vários materiais diferentes ou várias mapas diferentes, eu quero que de uma área inteira, um pedaço mostra de um jeito, outro pedaço mostra de outro, outro pedaço mostra de outro, eu vou começar a utilizar esse tipo de material composto, tá? Então, ele vai ter várias entradas e uma saída. E aí, nessas entradas, eu vou dizer, essa parte faz isso, essa parte faz aquilo e assim por diante. Mas pensa aí para até 10 camadas diferentes. Gradiente. Nada mais é do que um gradiente de três cores, né? Então, posso configurar um céu, por exemplo, né? Aqui embaixo, puxar os três aqui. E aí, entrar nesse aqui e começar a mudar o rio ali, assim. Ok? Faz um gradiente. O gradiente pode ser qualquer coisa, tá? Não precisa ser a mesma cor. Posso trabalhar com cores bem contrastantes, ele vai fazer esse gradiente para mim. Bem simples, né? O Gradient Ramp, ele te dá a mesma possibilidade, mas com a aplicação de um outro mapa e texturas, né? Fazer um pouco mais complexo. Ele vai ter um... Uma variação, eu posso dizer para onde que eu chego, né? Posso ter uma área maior de uma cor e uma área menor da outra, eu tenho mais controle. Bom, Mix, Multiline, Noise, Normal, RGB Multiply, RGB Tint. Todos esses têm uma possibilidade, né? Então, aqui é um exemplo do Map Composite. Então, para eu fazer esse fundo aqui, a pessoa, ele pegou e fez dentro do Composite, né? Três composições. Então, ele pegou a imagem da Lua com a imagem do fundo e a imagem das estrelas e fez essa composição. Isso foram três camadas que foram colocadas dentro de um Composite Map. Esta aqui teve uma outra composição de três camadas. Então, tem um mapa Composite para fazer as estrelas que entrou num outro mapa Composite com três layers que gerou essa imagem. Essa é a ideia por trás, né? O Composite é exatamente para eu trabalhar o Photoshop dos materiais. Aí é o Radiant Ramp. Então, ele utilizou, mostrou aqui que eu posso ter essa variação. Pode ser tanto linear quanto radial, mas eu posso utilizar isso, por exemplo, para fazer essa composição aqui, ó. E aí aplicar essa textura para fazer as camadas de um bolo, por exemplo. Bem simples. Eu poderia usar várias cores ou várias texturas. Mesma situação na arquitetura, parede empilhada. Poderia fazer várias texturas numa única parede, por exemplo. Aí tem o Gradiente com Ruído. Aí o Ruído, o Gradiente sem Ruído e o Gradiente com Ruído aplicado nele, né? Então, é só mais um mapa, só mais uma camada aplicada sobre ele. Gradiente aplicado com esse tipo de mapa, né? Do que é visível e do que não é visível para fazer essa textura aqui, por exemplo. Aí, Mix Map. Eu pego duas texturas e sobreponho uma à outra, né? Eu misturo. E aí eu posso dizer qual parte, né? Das duas texturas é mais ou menos visível, tá? Isso aqui é bem útil exatamente para a animação. Então, eu posso dizer, por exemplo. No começo da minha animação, o mix é 100% zero. No fim da minha animação, eu passei de zero. O que era 100% desceu para 30% e o que era zero subiu para 70%. E aí eu consigo fazer uma coisa se transformar. Por exemplo, envelhecimento do material. Ou ferrugem crescendo, tá? O pessoal da animação utiliza bastante essa composição aqui para misturar duas texturas em tempos diferentes da animação. O Noise é um mapa bem padrão para eu conseguir criar esse tipo de ruído, tá? Então, eu aplico o Noise para gerar esse ruído do granelite ou da brita. O RGB Multiply como Bump. Então, ele dá um multiplicador no RGB, digamos. Ele deixa mais intenso o RGB. E aí eu posso forçar alguma parte do RGB e ele utilizou isso para fazer esse tipo de textura aqui, ó. Tá? Como Bump. RGB Tint. Ou seja, a mesma coisa do Color Filter, né? Ele te dá um filtro de cor para aplicar. Ele só tingiu de verde ali. E eu vou trabalhar com alguma cor sólida, né? Para fazer isso. Aí o Swirl, ele pega a imagem de um redemoinho ou de uma textura e ele tenta simular a profundidade, ó. Isso aqui é um plano. Desta imagem. Mas eu simulo esta onda aplicando um Swirl. Ok? Isso aqui continua sendo um plano. Mas ele está simulando esse redemoinho. Aí eu tenho o Tiles. O Tiles é bem útil. A gente usa bastante a arquitetura por causa da modulação da arquitetura, né? Então, piso cerâmico, tijolo, a vista. A gente tem vários materiais, né? Telha, que vai utilizar o Tiles. Esse é o grosso dos mapas que a gente tem. E está lá, né? Aqueles que eu mostrei. O Noise, Normal Bump, Output, RGB Multiply. Esse Shape Map aqui, ele te permite aplicar uma textura de acordo com uma imagem, né? Então, por exemplo, esse logo que ele botou aqui, o verde seria positivo, o amarelo seria negativo. E aí eu posso botar dentro deste mapa duas cores diferentes ou um pedaço sem couro, como couro. Isso aqui é bom para a marca d'água. Querem botar lá aqui o projeto de vocês, o render for feito por vocês, boto o logo de vocês aqui como Shape Map. Substância também é bem utilizado para animação, mas não é tão utilizado para a gente. O Swirl que a gente acabou de ver, texto e o Tiles, né? O Tiles, a diferença dele para o Checkers são os rejuntes, né? A gente já brincou com esse Tiles, correto? Então, o mesmo mapa, a mesma lógica do mapa, só que ele te permite colocar uma cor entre o padrão. E aí eu sempre tenho que lembrar que eu estou trabalhando com esse tamanho aqui, e se eu vou colocar diferentes cores para o Tiles, para o rejunte. E se eu vou criar a variação de cor, se eu vou criar desbotamento nessas cores, né? Se eu quero modificar a contagem vertical e horizontal, eu não preciso necessariamente ter essa contagem igual, 4 e 4, eu posso ter algo mais retangular, tá? Então, eu poderia utilizar isso para fazer tábua corrida, por exemplo, assoalho de madeira, também eu poderia utilizar o Tiles. Eu posso reduzir, por exemplo, o Gap, né? Deixar bem fininho, até zero. Para colocar somente uma sombra, alguma coisa. Não preciso ter ele assim alinhado, eu tenho diferentes tipos de paginação, tá? Tenho aqui, ó, Running Bound, Common Flaming Bound, English Bound. Então, eu tenho vários tipos de paginação possíveis. E além disso, se eu quiser, eu posso sempre aplicar um mapa ao invés da cor. Ok? Ok?